Olá meus amigos, eu vou fazer mais um vídeo aqui pra vocês O vídeo Minecraft, o vídeo de surveio, tá galera? E eu tô no quarto episódio, tá? E nesse episódio, é... Eu prometi pra vocês que... Que adotar um... Um mascote na série Galera, eu só queria avisar também que... É... Eu vou ter ele em todas as séries Identificadas ao surveio, tá galera? E eu queria também avisar Que já estão nas redes sociais No Twitter e no Facebook Mais ou menos, eu vou criando Instagram, Instagram E entre outros Mas, se vocês querem me seguir É... Vocês colocam no comentário João, me dá o seu Twitter João, me dá o seu Facebook Que aí eu dou, tá galera? Então já vamos começar Eu espero que vocês gostem do nosso bichinho Mais do que eu Já dei um nome, né? Próprio pra ele Não vou... Eu não vou poder mudar, galera Sem exceções E... Já vamos colocar aqui, ó Isso, aqui do lado do aldeão E galera, ele é o... O... Sim, galera Ele é o porco, tá? Ele é o nosso porquinho E galera... Ele é o... Rogério! É, galera O nome dele é Rogério Ele foi o nome... Aí, ó Ele tá me seguindo Mesmo com a madeira Aqui, ó Aqui, Rogério Você mereceu Você foi educado Foi educado Espera aí Que leve, galera Desculpa aí Mas toma aí, Rogério Sua cenoura Você quer cenoura? Galera Quem são os nossos queridos mascotes da série, né? Eu vou... Com o tempo Eu vou arranjar muita coisa pra ele Né? Só vou fechar aqui pra ele não fugir Né? Quem é que eu... Quero que ele fuja, né? Que eu... Eu tenho que ficar preso aqui Você sabe Os bichos sempre... Eles não tem consciência, né? As vezes, né, galera? É... Esse porto Eu... Eu adotei Porque ele tava na... Na vila E etc Eu já tava na nossa hora de... De... Fazer nossa casa Eu já tô, tipo assim Evoluindo Por exemplo Eu já estou com espada de ferro É... Eu já estou preparando itens Para... Para... É... Como que eu posso dizer? Um arco Pra tirar de longe E eu já marquei nossa casinha É assim que ela vai sendo Né? Só vou completar aqui É... Já completei os negócios aqui, né? É só completar de novo, né? Opa! Não sei como fiz isso, mas... Pronto! É... Colocar, 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 colocar Colocar... Boa! 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 Ainda eu falo boa, né, galera? Nossa! Desculpa aí, viu? Desculpa aí pela bagaceira Deixa eu ver Passei do bloco Passei do bloco É aqui Pronto, galera Essa é uma... Essa é uma passão Tá bem feita Como é? Nossa machadinha Tá quase quebrando Isso é bom Só que não! Só que não! Eu tava com 51 blocos, tá? Agora eu tô com 39 Eu marquei tudo certinho Que era 51 blocos Que ia dar Epa! Vou começar a quebrar na mão Antes que o nosso machado não quebrar Né? Então é assim Se você tá gostando da nossa querida Série de Silvio Né? No último episódio A gente fez o nosso querido E era pra marcar o nosso passado, né? Então Se você tá conhecendo essa série De Silvio Como eu tava dizendo Play for it Se inscreva aí no canal Passei da galera Eu vou marcar aqui É... Nessa distância mesmo É... Né? Então Galera Eu tô com vontade de minerar O problema é que Tem 3 cavernas E um... Ao redor de Só um minero de ferro, galera É muito injustiça Sério É muito chato isso Assim Nossa Sério? Você é medroso? Não Eu tenho um... É... São 3 cavernas Me odiando É muito difícil isso, galera Pronto Um bloquinho Um bloquinho Não Por que tá acontecendo isso? Não sei por que Eu já botei as do engine off, tá? Pra opção... Em opção de vídeo Galera Se você tem mais Minecraft, sabe? E... Não só se eu vejo É... Dê seu like, tá? O like do bão Aí, né? Do bão mesmo É... E já vamos colocar aqui, né? Pra gente completar a nossa linda casinha É... É... Agora eu só procurei ficar aqui, né? Ó... Por cima Aqui 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 Ah... Desculpei pelo lag Já fiz de tudo mesmo Vou tentar mais ainda, tá? Já vou botar aquela cenoura do bão Dezessete Dezessete Já está bom Né? Na verdade Quinze Quatorze É... Não é muita diferença Que... Dezessete Dezessete Bom É... Mas isso é bom, né? Pro Rogério, né? Galera Deixa eu ver quantos minutos Seis minutos Se deixou? Sim É... Vamos aqui, né? Galera Galera Eu só queria avisar Que... Que... Mas eu... Esqueci Desculpa 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 Ah, lembrei, lembrei Galera, eu só queria avisar Que... Em todas... É... Em todos os episódios Da série de survival Eu... Vou... Sempre escrever no finalzinho Do episódio Com a pena e o livro, né? Pra gente registrar o passado Porque a gente passou por cada episódio E... Ponto, né? Eu assisto, né? Mas é... Eu quero assistir pelo... Eu quero ver pelo menos... Pelo livro, né? Depois de uma... Da manhã seguinte... 3... Só vão ver, né? Galera... A última vez... Nossa... Que... Meu Deus... Eu... O... Meu... Eu quero... Você nem mata... Galera... Eu só vou conferir que na última vez Eu vi... Tipo assim... Zumbi... Aqui... É... Na Zumbi... Eu sou o herói em torno da vila Sou herói Mas o vídeo vai ficando aqui né galera Só vou registrar a nossa querida Nossa querida Pane livre né Continuar aqui Pegar nossa pane livre Eu tô tentando de gravar vídeos Com meus outros amigos né Aí não tá dando E a gente vai botar aqui Né Nesse dia É Eu Me Me Melhorei Melhorei Minhas Oh tá de brincadeira né Minhas Forças Forças E Me Eu Estou É Fazendo Uma casa E E Adotei Um Porco Chamado Chamado Rogério Rogério Que Eu atualizo Descrição E O Nome que você pode me encontrar Então galera Então galera É basicamente isso Se você gostou do vídeo é favorito Se inscreve aí no canal Se você não for inscrito Tchau galera Tchau galera Tchau galera Tchau galera Tchau